Música Voltamos com mais informações aqui diretamente do Mundo Fashion Agora vou transportar vocês comigo para o backstage do Mário Queiroz Onde o estilista nos detalha tudo sobre sua coleção, novos projetos e muito mais Que você que está aí confere agora comigo Olha só Música Nós precisávamos de você na moda feminina Na verdade a gente tinha um cliente que comprava, a mulher comprava a roupa, a calça e a camisa E o paletó que a gente fazia para o homem No início, quando a marca, a gente tem 16 anos, bem no iniciozinho A gente também já fazia um pouco de feminino Mas sempre pensando nessa coisa que a minha característica, a minha expertise Que é as roupas do guarda-roupa masculino E agora, dessa vez, a gente, depois, passados 16 anos, né 21ª participação na São Paulo Fashion Week A gente achou que podia sim brincar com esse feminino E a gente vem nessa participação, nesse verão de 2012 Com uma coleção que mistura masculino e feminino Em cima dos anos 30 Que é exatamente o momento em que a mulher finalmente já começa a usar calças de verdade A gente tem alguns casos no início do século Mas nos anos 30 já começa mesmo E aí eu fiz uma coleção que é toda de calças Vendo tecidos super interessantes aqui Que tecido é esse? A gente trabalhou com um acabamento de ouro dourado em cima do tecido Esse mesmo acabamento aparece, às vezes, como se fosse um banho de resina sobre a própria cor E algumas vezes aparece em prata Então, a cartela é preto, branco, cinza, prata e ouro É quase um filme preto e branco com essa coisa da característica de ter um pouquinho de ouro e prata O resto é preto e branco e cinza E aí a gente trabalhou bem a alfaiataria, né E trabalhamos também essa ideia de metrópole no Jacare E aí a gente trabalhou bem a alfaiataria, né